E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje é dia de analisar o segundo episódio da série Feite a Saga Winks E sinto dizer que talvez esse seja o último vídeo somente analisando a série Mas daqui a pouco eu já explico pra vocês o porquê Antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos Já faz o quê? Se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus Deixa um like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação E compartilha esse vídeo também com um amigo que tá assistindo a série Que quer comentar, que quer discutir, surtar junto, é pra isso que a gente tá aqui, né? Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês E bora pro vídeo! Bom, o que acontece é que quando eu tava assistindo a série pra poder fazer o roteiro desse vídeo Eu comecei a ver que eu tenho muitas reações assistindo a série E que eu me divirto muito com essas reações E eu fiquei pensando, bom, se eu faço vlogs de leitura com as minhas reações dos livros Por que não fazer as minhas reações das séries que eu assisto também? Que juro, às vezes eu tenho que pausar a série porque é tanta emoção que eu não consigo Eu não consigo administrar essa emoção dentro de mim Então eu acho que seria muito legal fazer esses reacts dos episódios da série É isso que eu vou fazer no próximo vídeo, eu espero que vocês gostem Por isso já vai se inscrevendo pra não perder esse próximo vídeo Mas enquanto esse dia não chega, né? Eu vou fazer a análise do segundo episódio aqui com vocês E comentar todas as coisas que eu reparei Todas as teorias que eu criei na minha cabeça Enfim... Tudo! Primeira coisa que eu queria falar, na verdade, é sobre a Tara Que nesse primeiro episódio a gente já vê um pouco mais da insegurança dela com ela Com o corpo dela E também em relação às outras pessoas, né? Porque sempre, principalmente a Estela, que tá dando patada nela Porque ela fala demais, né? Ela é bem tagarela E a gente vê ela bem insegura ao lado das meninas e tudo mais Eu entendo e até acho isso muito realista Dessa parte de ela não querer trocar de roupa na frente das meninas, enfim Mas eu acho que, assim, eu gostaria de ver ela de uma maneira mais diferente, sabe? Tipo, ela sabe tanto de tudo e é muito inserida nesse mundo das fadas Então talvez eu gostaria de ver ela um pouco mais segura de si Um pouco mais dando as patadas na Estela Mas eu não fico tão preocupada Porque eu realmente acredito que isso vai ser meio que um desenvolver da personagem Eu acredito que lá no final da série A gente, ou no meio até, a gente vai ver uma Tara muito mais segura de si Muito mais falando as coisas que ela pensa E sem ter problema com o que os outros pensam Eu quero acreditar que vai ser isso que vai acontecer, né? Na realidade Ok, quem é essa Beatrix aí, gente? Quem é essa mina, tá? Porque, ó, ok, primeiro a gente já descobre que ela tem o elemento de ar Tanto que tem os raios e tudo mais Aí, assim, indo mais pro final do episódio A gente vê que ela foi mandada por ele Que a gente não sabe quem que é Pra descobrir os podres, né? Da diretora e daquele pessoal que comanda a escola Porque eles têm muitos podres Que eles escondem embaixo da escola Pelo que eu entendi E ela tentou, né, entrar na sala da diretora E a Bila, ela conseguiu achar o portal lá O portal não Aquela esconderia de atrás da biblioteca Só que não conseguiu entrar Porque tem vários feitiços que a diretora colocou E a gente descobre que ela foi mandada por esse ele Que eu não faço ideia de quem é Nem imagino quem seja E que o assistente da diretora também foi mandado por ele Sei lá quem Pra descobrir a mesma coisa Pra descobrir quais são os podres dela Então, quem é ele? E que que... Então surgiu essa pessoa A gente já consegue ver também que tem um triângulo amoroso rolando aí, né? Estela, Sky e Bloom É, porque a Estela e o Sky já namoraram Só que aí a Bloom chegou E o Sky também é, tipo, flertandinho com ela Só que aí a gente... Você não ajuda também, né, amor? Porque tá flertandinho com a Bloom Mas tá na frente da Bloom e vai pro quarto da Estela Aí fica difícil defender você, né, amor? Difícil realmente torcer pra você ficar com a Bloom Agora a gente quer que você fique com a Estela e se ferre com ela Aí chega a parte mais emblemática do episódio Que a gente sabe que a Farrah A diretora da escola Ela não sabe quem são os pais biológicos da Bloom Pelo menos ela diz pra Bloom que ela não sabe Ok Aí eu já vou pra uma parte mais na frente Que é quando a Bloom meio que se dispersa lá no... Onde tá o queimado Ela começa a seguir uma conexão com esse bicho Ela diz que é uma conexão, né? Mas a gente percebe que ela tá ouvindo vozes ali Que ela tá sendo guiada por alguma coisa em direção ao bicho Aí eu fiquei me questionando, né? Será que essas vozes são dos antepassados dela? Será que ela tem uma conexão com esse queimado? Justamente pelo elemento que ela é a fada O elemento fogo Queimado, fogo Elemento da Bloom Não faz meio sentido se você for pensar Será que esses queimados são tipo bichos Comandados talvez pela família da Bloom Talvez pelos pais da Bloom Talvez pelo elemento da Bloom E aí ela tem essa relação com eles E aí eu vou ainda mais fundo, gente Eu comecei a pensar aqui Será que ela é uma trocada? E ela foi trocada justamente Porque os pais dela eram muito do mal E aí se ela continuasse a viver com eles Ela talvez seguisse a mesma linha E aí ela foi trocada justamente Pra que ela crescesse com outra criação E visse o mundo de outro jeito E aí ela fosse do bem Já vimos isso em outras séries, em outros lugares Olha, fui fundo agora, hein? Eu acho que pode ter alguma coisa a ver, sabe? Que talvez os pais dela não tenham Uma boa vocação ali no mundo das fadas Uma boa índole, né? Pra gente seguir E por isso que ela foi trocada E aí por isso também que ela tem essa relação com os queimados Talvez os queimados sejam regidos Por alguma parte do mal e negra das fadas Quarta, gostei dessa... Nunca teorizei um negócio desse jeito, gente Sei lá, gente Só tô jogando conversa fora Deixa aqui nos comentários o que vocês acham Gente, eu adorei que a Musa Deu um crush já E aí, gente, eu fiquei chocada Que na hora que o Barrofá tava comendo lá Que o Silva chegou A Tara tava ajudando ele Ela falou simplesmente que o Sam Que é o crush da Musa É o irmão dela E eu fiquei assim Gente Esse mundo é muito pequeno Porque os dois são do elemento terra, né? Aí eu fiquei tipo Meu Deus do céu Como é que pode? Gente, no vídeo passado também Que eu disse pra vocês Que dava pra perceber muito A personalidade das meninas Somente quando elas falaram Qual é a casa de Hogwarts delas Nesse episódio eu vejo muito A Isha Sendo a Hermione do rolê Principalmente nessa parte Que elas vão atrás do anel E aí eu vi muito a Isha falando assim Não vai funcionar Que a Hermione fala lá pros gêmeos, né? E eu vi muito ela fazendo isso Porque ela fala muito tipo Não, não vai dar pra vocês fazerem isso Isso não vai dar certo Quando elas querem ir lá buscar o anel Eu vi muito, 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 muito A Hermione nela E acabei de pensar um negócio aqui também, gente A gente sabe que o queimado lá fugiu, né? E matou basicamente todos os guardiões lá da rainha Que iam buscar ele Aí eu fiquei pensando agora, né? Agora eu tive esse insight O único que sobreviveu foi o Silva, né? Que é o... O treinador lá da escola Por quê? Se todo mundo morreu Ele mesmo falou É muito difícil de você matar um queimado Só a diretora das fadas que conseguiu Matar o queimado até agora Matar não, né? Parar o queimado E ele não é fada Outro que a gente não sabe o que que é ainda, né? Mas enfim O que que será que ele sobreviveu? Será que ele não soltou o queimado? Será que ele não tá por trás disso? Será que ele não foi a pessoa que foi lá soltar o queimado antes? Fica aí o questionamento Eu deixo no ar pra vocês E aí a gente acaba, né? O episódio com a Bloom dando susto em todo mundo Porque, juro por Deus Se alguém olhasse pra mim do jeito que a Bloom olhou Se eu fosse a Isha, naquele momento eu parava Eu caia dura De medo Já não aguento quando alguém ficar fixando o olhar Sabe, atrás da gente Como se tivesse alguma coisa Eu já arrepia a espinha Então aí a gente vê a Bloom com os olhos todos brancos Assim Sem saber o que que tá acontecendo Já falei Gente, ela foi picada pelo bicho lá Pelo queimado E aí, como que nós vai fazer agora? Quem é que vai salvar a menina? Enfim, agora deixo em aberto para o próximo episódio O episódio 3 Que eu ainda não assisti E eu vou fazer react aqui pra vocês Estou muito ansiosa, inclusive Espero que vocês gostem desse novo formato Já se inscreve no canal pra não perder Deixa o like nesse vídeo também Comenta aqui tudo o que você achou desse episódio 2 E quais são as suas teorias Um beijo e até a próxima